Eu vou me levar a luz do céu Olhando os seus olhos, sem dorando o seu ouvido Hoje eu quero dizer Eu vou me levar a luz do céu Você é o que eu posso Eu vou me levar a luz do céu E o que eu posso dizer Hoje eu quero dizer Eu vou me levar a luz do céu Você é o que eu posso dizer Hoje eu vou me levar a luz do céu E o que eu posso dizer E eu vou me levar a luz do céu Eu vou me levar a luz do céu Quando envolve-o já me pulpou Eu vou me levar a luz do céu Eu vou me levar a luz do céu Então você vai me levar a luz do céu Hoje eu me fiz a dor, não me deixou Não me arrega as almas, não me arregou Vem lá comigo, Jesus e meu amor Quando eu te julgar, pra se discutir O silêncio que diz o meu caminho Eu vou pra ele, me dançou Se eu te julgar, pois eu me deixou Não me arrega, não me arrega as almas, não me arrega as almas Eu sei que eu te julgar, não me arrega as almas Só te imaginar, não me arrega o sol Eu não vou te ver enquanto eu ensinei Fique o que eu não te acabei de esquecer Eu vou te confessar, perdi meu som a morar Tudo isso é verdade, não se acolhe embora Eu vou ligar os fotos, essa é a peça que eu Vou tentar continuar a vida Sem você Sem você Vou até falar que nada foi meu som Mas tudo tá bem O que eu te julgar, eu te julgar, eu te julgar E tudo vai te julgar Só que eu te julgar, eu te julgar Eu te julgar, eu te julgar E você... Eu sei que Deus já não é anotar Pode imaginar meu peito, chora Eu não vou adiar o que eu quero fazer Eu não vou adiar o que eu quero fazer Eu não vou te encontrar só que eu quero Tipo de lumina, sorra, bolha, depetto, amor Eu vou ligar os fatos em que eu percebo Vou até pra continuar o fim Se eu gostei Só te imaginando alguém que chora Não vou te ligar, não vou saber Não vou te ligar, não vou me esquecer Não vou te conversar Difícil acreditar Eu fui ligando os fracos até conseguir Porque eu tenho de uma vida sem você Eu sei que Deus está com Ele agora Só te imaginando alguém que chora Eu não te ligar, não vou saber Não vou te ligar, não vou me esquecer Eu vou te conversar Difícil acreditar em você por mim Eu vivo pelos fracos até conseguir Toda a cor de Europa sem você Eu vou te ouvir Eu gostei, mas peraí, peraí Seu sessão!